Já virei aqui o trabalho pra dar início à carreira de número 7. Então, faço uma, duas, três, e o passarinho chegou, bem te vi. Então, fiz três correntinhas, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Então, o início da minha carreira foram de quatro pontos altos. Agora, vou trabalhar dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Trabalhei aqui dois quadradinhos, observem aí. Agora, vou fazer sete pontos altos. Entro aqui dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Tenho agora quatro pontos altos. Entro aqui dentro do próximo quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, amores, eu fiz aqui sete pontos altos. Agora, eu vou trabalhar dois quadradinhos. Então, faço aqui duas correntinhas, uma, duas, laço o fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Deixa eu só refazer que escapou aqui. Então, eu fiz aqui dois quadradinhos. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos, laço o fio, venho no próximo de base, um ponto alto, tenho dois, no próximo três e no próximo quatro. Então, aqui eu fiz a metade, ó, do meu coração, o meu início, né, de trabalho. Agora, eu vou fazer um quadradinho em cima de quadradinho e agora nós vamos iniciar a pontuação do nosso motivo, do primeiro motivo, ó. Olha aí, vamos trabalhar ele aqui agora. Vou fazer quatro pontos altos. Venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto, tenho dois, no próximo três e no próximo quatro. Trabalhei quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer dois quadradinhos. Então, faço duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas novamente, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no meu terceiro ponto alto. Trabalhei dois quadradinhos. Agora, eu vou fazer um total de sete pontos altos. Laço o fio, entro dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Tenho quatro pontos agora. Laço o fio, vou entrar aqui dentro do próximo quadradinho e vou colocar dois pontos altos aqui dentro. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui um total de sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu vou fazer dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas novamente, laço o fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, dois quadradinhos. Observem aí a pontuação, como está ficando. Agora, nós vamos trabalhar um ponto pipoca. Esse ponto aqui, observem aqui, que eu estou trabalhando do meu lado direito do pano. Olha aí, meu caseado está pro lado direito. Então, o que que eu vou fazer agora? Meu ponto pipoca virado pro meu lado, tá? Quando eu trabalho do lado avesso, eu pego diferente. Só que aí, vocês vão entender na outra carreira. Agora, eu vou explicar aqui pra vocês. Observem bem, pessoal, porque os demais motivos eu não faço junto com vocês. E os demais vão ponto pipoca também, tá? Então, vamos lá. Observem aí. Tenho aqui um ponto alto que é a base do meu quadradinho. Eu vou esquecer ele aqui. Eu não vou fazer nenhuma correntinha. Eu vou laçar o meu fio, vou entrar aqui dentro do quadradinho e vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. Pra quem quiser um ponto pipoca com relevo maior, pode colocar seis pontos até sete, tá? Só não exagerem, porque senão não fica bonito. Então, coloquei dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. Vou pôr mais um, três. Quatro. E cinco. Prontinho. Coloquei aqui dentro do quadradinho cinco pontos altos. Com esse ponto que eu deixei aqui, eu tenho seis. O que que eu vou fazer? Esse ponto aqui, ó. Agora, eu vou voltar de trás pra frente. Esse ponto aqui do quadradinho que eu deixei, que eu falei que eu vou ignorar ele, eu não vou trabalhar ele. Porque ele vai ser a base do meu ponto quando eu voltar. Então, eu venho aqui, ó. No quinto, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto de trás pra frente. Ou no segundo daqui pra cá. Da direita pra esquerda, ó. Venho aqui. Laço o meu fio, ó. Pego de frente, introduzo a minha agulha de frente. Pego aqui as duas argolinhas, tá? Tem que ser as duas. Pesco o fiozinho que eu deixei na espera, ajusto na agulha a laçadinha. E fecho de uma única vez, ó. Fechei aqui o meu ponto pipoca. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó. No ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Prontinho. Prendi aqui o meu ponto pipoca. E agora, eu vou fazer normalmente a minha pontuação. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. Então, vamos lá. Faço duas correntinhas, laço o fio. Pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto, fiz um quadradinho. Duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto, fiz o segundo quadradinho. Olhem aí. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Laço o meu fio, entro dentro do próximo quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, eu coloco um ponto alto. Dentro do próximo quadradinho, dois pontos altos. E em cima do ponto alto... Deixa eu só puxar aqui, senão vai dar não ao meu fio. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, eu vou repetir essa pontuação aqui, ó. De dois quadradinhos e quatro pontos altos. Então, faço aqui duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Trabalhei aqui dois quadradinhos, observem aí. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto, tenho dois. No próximo três e no próximo quatro. Então, aqui o meu primeiro motivo está pronto. Agora, eu vou fazer o meu quadradinho de separação de motivos. Então, faço aqui duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Então, trabalhei aqui um quadradinho. Então, agora, amores, o que eu vou fazer nos demais? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Fiz o quadradinho de separação, já vou dar início a essa pontuação aqui. Tá? Não esquecendo o ponto pipoca. Vou fazer nesse, quando eu terminar aqui os quatro pontos altos aqui, eu já faço o quadradinho igual eu fiz aqui. Já inicio o próximo motivo e o final é só repetir. Tudo que eu fiz aqui, vocês façam também, a mesma pontuação. Vou fazer a minha carreira e já volto. Prontinho, concluí aí os três motivos, ó. O primeiro que eu fiz junto com vocês, fiz com vocês até aqui, né? Esse quadradinho, depois aqui, a mesma repetição desse motivo aqui, olha aí. E aqui o final, que o final é a mesma coisa, tá? Mesma pontuação. Agora, pessoal, vou virar o trabalho e dar início à carreira de número oito. Vou subir aqui com três correntinhas, tá? Iniciamos aqui a carreira oito. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto, já tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Então, iniciei aqui a minha carreira de número oito com quatro pontos altos. Aqui, amores, dentro desse quadradinho, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Então, pra pontuação não ficar muito junto com esses quatro pontos altos que fizemos, eu vou fazer uma correntinha, tá? Então, fiz aqui a correntinha, vou laçar o fio. Aqui dentro, eu vou colocar cinco pontos altos. Então, coloquei um, dois, três, quatro, e cinco. Olhem aí, coloquei aqui cinco pontos altos. Agora, eu não sei se vocês recordam o que eu falei lá na carreira anterior. Na carreira anterior, estávamos trabalhando do lado direito do pano. Agora, estamos do lado avesso. Então, o nosso ponto pipoca, ele é fechado de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu preciso que o relevo esteja aqui, ó, como está esse aqui. Se eu fechar da maneira que eu fechei aqui, o relevo vai ficar pra cá. E lá na frente, que é o lado certo do pano, vai ficar assim, ó. Vai ficar esse avesso. Não fica legal e nem deve ficar, né, pessoal? Então, aqui, ó. Deixo aqui o meu fiozinho, espero, ó. Terminei aqui meu quinto ponto. Venho aqui, ó. Conto. Um, dois, três, quatro. No meu quinto ponto, ó. Aqui está a correntinha que eu fiz. Aqui, ó, não trabalho. Eu pego aqui no meu quinto ponto, ó. Ou no primeiro daqui, da direita pra esquerda, ó. Um, dois, três, quatro. No meu quinto. Deixa eu só achar ele aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui. Então, olhem aí. Agora, eu pesco a minha laçadinha e fecho de uma única vez. Olha aí. Observe que o meu ponto pipoca ficou virado do lado correto. Se eu fizesse daquela maneira que eu fiz na carreira anterior, ia ficar virado ao contrário. Agora, eu só laço o meu fio e venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Fechando aqui o meu ponto pipoca, como fica o avesso dele. Bem legal, né? Agora, nós vamos trabalhar quatro quadradinhos. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Observe que eu só fiz a correntinha aqui pra separar os quatro pontos altos, né? Que eu fiz aqui no início. Só pra isso. Tá? Aqui, quando eu fechei o ponto pipoca, eu não fiz a correntinha. Eu fechei direto. Então, fiz um quadradinho, duas correntinhas novamente, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Já fiz aqui três quadradinhos, vou fazer mais um. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base no meu terceiro ponto alto. Então, trabalhei aqui quatro pontos altos. Desculpa, pessoal, quatro quadradinhos. Depois dos quatro quadradinhos, eu vou trabalhar sete pontos altos. Vou entrar aqui dentro do quadradinho e vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar pontuação em cima de pontuação. Ponto alto em cima de ponto alto. Até obter sete, ó. Cinco, seis e sete. Então, fiz aqui sete pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Então, aqui eu já fiz a metade do meu motivo, né? Que é o início. E o quadradinho de separação pra iniciar o primeiro motivo inteiro. Então, agora eu vou fazer aqui... Deixa eu ver, sete pontos altos. Deixa eu ver, é isso mesmo. Então, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Entro dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar quatro quadradinhos. Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo um, dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Então, trabalhei aqui, observem aí, quatro quadradinhos. Agora, eu vou fazer um ponto pipoca aqui dentro do quadradinho, ó. Eu vou esquecer esse ponto aqui, tá? Porque ele vai ser a base da minha carreira de volta. Vou vir aqui, ó, dentro do quadradinho e vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. Observem que aqui eu não fiz nenhuma correntinha. Aqui no início eu só fiz pra separar a pontuação do início, senão ia ficar muito junto. Então, fiz aqui um ponto alto, dois, três, só tomem cuidado pra não pescar pipoca aqui, tá, pessoal? Quatro e cinco. Olha aí, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fechar o meu ponto pipoca. Vou esquecer esse ponto alto aqui, venho aqui no segundo, tá? Da direita pra esquerda. Então, venho no segundo aqui, ó. Pego as duas agolinhas, observem que eu introduzi minha agulha de trás pra frente. Venho aqui, pego a minha laçadinha, ajusto o meu fio na agulha e puxo de uma única vez, ó. Fechei o meu ponto pipoca, o relevo ficou pro outro lado. Laço o meu fio, lembra que eu falei pra vocês que o ponto alto que eu não trabalhei servia de base pra minha pontuação seguinte? Então, aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó, observe que aqui do ladinho da pipoca dá pra ver ele, ó. Então, nesse ponto alto aqui, eu fecho o meu ponto pipoca. Então, eu faço aqui um ponto alto. Porque se eu não tenho esse ponto de base, eu ia fechar onde? No ponto pipoca não fica legal, tá, pessoal? Então, eu sempre deixo um ponto alto de base. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o fio, observem que aqui desse lado eu tenho outro ponto alto de base. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, trabalhei aqui um quadradinho em cima do meu ponto pipoca. Agora, vou deixar esse ponto aqui como a base da próxima carreira. E aqui dentro eu vou fazer os cinco pontos altos que ia aparecer no meu ponto pipoca. Então, eu fiz um ponto alto, dois pontos altos, três, quatro, opa, desmachou quatro. E agora, meu quinto. Então, trabalhei aqui cinco pontos altos. Agora, daqui, da direita pra esquerda, ó. Esqueço esse ponto alto aqui, que é a minha base, venho aqui no próximo, ó. De trás pra frente, pegando as duas agolinhas. É fundamental pegar as duas agolinhas, tá? Peguei as duas agolinhas, vou pescar a minha laçadinha. Ajusto na agulha e fecho de uma única vez, laço o fio, venho aqui, ó, no ponto alto e faço um ponto alto. Então, fechei aqui o meu segundo ponto pipoca. E agora, eu vou continuar a minha pontuação. Vou repetir essa pontuação aqui. Vamos lá que eu vou fazer com vocês. Vou fazer quatro quadradinhos. Fiz duas correntinhas, pulei dois de base. No terceiro, eu fiz um ponto alto, ó. Duas correntinhas, pulo dois de base. No meu terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base. No terceiro, um ponto alto. Fiz três quadradinhos. Vou fazer quatro. Duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base. No meu terceiro, um ponto alto. Olha aí, trabalhei aqui. Um total de quatro quadradinhos, igual aqui nesse início, ó. Agora, eu vou repetir os sete pontos altos e um quadradinho. Então, vamos lá. Entro aqui no próximo quadradinho e faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto, tenho quatro pontos altos. Agora, no próximo cinco, no próximo seis e no próximo sete. Então, trabalhei aqui sete pontos altos. Agora, eu vou fazer um quadradinho, que o quadradinho é a separação do meu motivo, de um motivo e outro. Então, fiz aqui duas correntinhas, laço o fio, pulo dois pontos de base e aqui no meu terceiro eu faço um ponto alto. Então, agora, amores, deixa eu explicar pra vocês, mas eu creio que vocês já sabem, mas vamos lá. Então, dei aqui o início, ó, fiz aqui o quadradinho de separação e já iniciei o motivo. O meu motivo são sete pontos altos, quatro quadradinhos, um ponto pipoca, um quadradinho e um ponto pipoca. Depois, eu repito os quatro quadradinhos, os sete pontos altos e aqui eu faço o meu quadradinho de separação de um motivo e outro. E aqui eu repito a mesma pontuação desse motivo aqui. Depois, eu faço o quadradinho e repito o motivo novamente. Aí, faço o quadradinho e repito essa pontuação aqui, ó. Ok, amores? Eu só vou fazer aqui, quando chegar aqui, ó, no ponto pipoca pra gente fazer aqui os pontos altos, eu vou fazer junto com vocês. Antes de fazer lá o final com vocês, o ponto pipoca, eu vou mostrar aqui, ó, o início da minha pontuação, ó. Os motivos, então, trabalhei aqui o motivo, dois motivos. Qualquer dúvida, pessoal, pause o vídeo, tá? Pra vocês prestarem atenção na pontuação, como que ela é colocada. Agora, o terceiro motivo. Agora, eu caminhei aqui pro final, ó, do meu último motivo, que é a mesma coisa do que eu fiz lá no início. Deixei pra fazer aqui, aqui no caso, o final com vocês, porque aqui eu tenho um ponto pipoca. Então, vou entrar aqui e vou colocar cinco pontos altos, ó, coloquei. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Então, observem aí, que aqui eu coloquei cinco pontos altos. Esse aqui, que é o meu ponto de base do meu quadradinho, eu não conto. Então, venho aqui, ó, um, dois, três, quatro, no meu quinto ponto. Olha aí. Pego as duas argolinhas de trás pra frente, pesco a minha argolinha que tá aqui em espera, vou ajustar ela na agulha e fecho de uma única vez. Aqui eu vou trabalhar uma correntinha, igual eu fiz lá no início. Faço uma correntinha, laço o fio e já venho aqui pros meus quatro pontos altos, ó. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, um ponto alto. Aqui no próximo, um ponto alto. E no meu último ponto alto, um ponto alto. Então, finalizei aqui minha carreira de número oito, ok, meus amores? Olha aí. E meus pontos pipocas ficaram aqui do avesso. Deixa eu virar o trabalho, antes da gente iniciar a próxima carreira. Pra vocês verem como que ficou o ponto pipoca do lado de cá. O relevo dele ficou, olha aí. Que bonitinho. Ficou bem legal. Pronto, já virei o trabalho, vou dar início à carreira de número nove. A carreira nove, eu vou subir com três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto, tenho dois. Eu vou fazer aqui quatro pontos altos, tá? Venho no próximo três. E aqui no meu próximo ponto, ó, que ele está aqui, ó, pertinho do ponto pipoca, meu quarto ponto alto. Olha aí. Depois dos quatro pontos altos, eu vou trabalhar um quadradinho. Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo aqui o meu ponto pipoca. E venho aqui, ó, no ponto alto de base que eu deixei, ó. E aqui eu faço um ponto alto em cima dele, em cima desse ponto de base. Então, fiz aqui um quadradinho em cima do meu ponto pipoca. Agora, eu vou trabalhar um ponto pipoca, pessoal. Então, vou entrar aqui dentro do quadradinho e vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. Eu coloquei um, dois, três, quatro e cinco. Agora, observem que o meu ponto pipoca, eu fiz aqui, ó, da carreira anterior, ele tá virado pro meu lado. O relevo dele tá pra cá. Então, agora a gente vai fazer diferente. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, de frente e pra trás, ó. Aqui, ó, tem o meu primeiro ponto alto. Esse primeiro ponto alto vai ser de base, eu venho aqui, ó. No primeiro dos cinco que eu fiz, ó. Introduzo de frente e pra trás. Pegando as duas argolinhas, pesco a minha argolinha que tá à espera e fecho de uma única vez. É, e aqui eu desfiei o meu ponto. Prontinho, fechei, que tinha desfiado aqui, ó. Fechei o ponto pipoca. Não faço nenhuma correntinha. Laço o fio, venho aqui, ó, no meu ponto alto e faço um ponto alto. Então, olha aí, já fiz aqui mais um ponto pipoca. Agora, eu vou trabalhar dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Fiz aqui dois quadradinhos. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Entro dentro do próximo quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto, já tenho quatro. No próximo ponto de base, um ponto alto, cinco. No próximo, seis. E no próximo, sete pontos altos. Olhem aí. Agora, eu vou trabalhar três quadradinhos. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. Deixa eu só conferir novamente. É isso mesmo, três quadradinhos. Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Olha aí, trabalhei aqui três quadradinhos. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Deixa eu só puxar aqui o meu fio. Venho aqui, ó, em cima do próximo ponto de base, faço um ponto alto, já tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Entro dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima, dou um ponto alto, um ponto alto. Pessoal, tem um passarinho piando aqui, ele fica o dia inteiro piando, tá? Então, não tem como eu evitar. Então, vai sair ele piando, não tem jeito. Então, aqui, amor, eu fiz sete pontos altos. Agora, eu vou trabalhar dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Opa, desfiou o meu fio. Essa linha minha tá desfiando bastante. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base e no terceiro ponto alto. Então, eu trabalhei aqui dois quadradinhos. Deixa eu só puxar aqui que meu pano tá caindo da bancada. Agora, eu vou trabalhar ponto pipoca. Então, laço o fio, vou fazer cinco pontos altos aqui dentro. Fiz um, fiz dois, três, quatro, e cinco. Agora, eu esqueço aqui, ó, voltando de trás pra frente, ó, esqueço esse ponto alto aqui, venho aqui, ó. No segundo ponto alto daqui, da esquerda, quer dizer, da direita pra esquerda. Pego o meu fiozinho, as duas argolinhas de frente pra trás, ajusto o meu fio na agulha e fecho de uma única vez. Laço o meu fio, venho aqui, ó, no ponto alto de base, ó, do meu ponto pipoca da carreira anterior e faço um ponto alto. Então, fiz aqui um ponto pipoca. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Duas correntinhas, laço o fio, pulo aqui o meu ponto pipoca, venho aqui no ponto alto, que é a base do meu ponto pipoca da carreira anterior. E faço um ponto alto. Vou entrar aqui dentro e vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Vou fazer aqui mais um ponto pipoca. Deixo aqui meu fio em espera. Não venho nesse ponto aqui, nesse primeiro, venho no próximo, pego as duas argolinhas de frente pra trás. Laço o meu fio aqui e fecho de uma única vez. Laço o fio na agulha, venho aqui no ponto alto, ó, que é a base do meu ponto pipoca, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo o ponto pipoca, venho aqui no ponto alto, ó, que é a base do ponto pipoca da carreira anterior. E faço um ponto alto fazendo aqui mais um quadradinho. Observem aí como está ficando. Agora, nesse quadradinho, eu vou fazer também um ponto pipoca. Então, vou fazer cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Deixo o meu fiozinho em espera, venho aqui no meu segundo ponto, de frente pra trás, pego as duas argolinhas, pesco a minha argolinha que tá aqui em espera, ajusto na agulha e fecho de uma única vez. Laço o meu fio na agulha, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Então, fechei aqui o meu ponto pipoca. E agora, eu vou repetir a minha pontuação. Vou fazer dois quadradinhos, faço duas correntinhas, laço o fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Olha aí, trabalhei dois quadradinhos, agora eu vou trabalhar sete pontos altos. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto de base, um ponto alto, tenho dois. No próximo, três. No próximo ponto de base, não, dentro do quadradinho, tá? Aqui dentro eu sempre coloco dois pontos altos, então, já tenho três. Venho aqui no ponto alto, um ponto alto, quatro. Vou fazer sete. No próximo, cinco. Seis. E sete. Então, trabalhei aqui, amores, sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três quadradinhos. Faço duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas novamente, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Então, eu fiz aqui três quadradinhos. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Então, o que que eu vou fazer agora? Repetir essa pontuação aqui, amores, ó. Observem que aqui eu fiz três quadradinhos, olha aqui, ó. Um, dois, três. Agora, eu vou repetir essa pontuação. Ok? Chegar lá na frente, a mesma coisa. Faço três quadradinhos e repito a pontuação. E depois, eu caminho aqui pro final, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no início, ó. A mesma coisa, tá? Vou fazer e já volto. Então, aqui, pessoal, ó. Fiz até aqui com vocês, né? Até aqui os três quadradinhos. Depois, eu só repetir a pontuação, ó. A mesma pontuação do primeiro motivo. Olhem aí. E aqui, eu caminhei pro final a mesma coisa. Aqui no final, também a mesma coisa, tá? Fiz aqui o ponto pipoca. Fiz duas correntinhas. E o ponto alto, o primeiro ponto alto dos quatro finais, eu peguei aqui, ó. Em cima do ponto alto, que foi a base do meu ponto pipoca da carreira anterior. E fiz os quatro pontos altos finalizando a carreira, tá? E agora, deixa eu ver que carreira nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar a carreira de número dez. Então, vamos lá? Vamos continuar o nosso trabalho. Agora, com a carreira de número dez. Vou subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro pontos altos. Agora, aqui nesse quadradinho seguinte, eu vou trabalhar um ponto pipoca aí dentro. Então, pra que a pontuação não se misture com essa, vou fazer apenas uma correntinha. Então, fiz aqui uma correntinha, vou entrar aqui dentro do quadradinho e vou colocar aqui cinco pontos altos. Coloquei um, agora, dois, três, quatro. Tomando muito cuidado pra não desfiar a pipoca aqui atrás, tá, pessoal? Que às vezes a agulha pega aqui e desfia. Então, fiz quatro e agora, meu quinto ponto alto. Agora, eu vou fechar o meu ponto pipoca. Observe que eu estou aqui, ó, do lado avesso. Olha minhas pipocas anteriores como estão, ó. Todas do avesso. Então, nós vamos pegar de trás pra frente. Então, aqui está um, dois, três, quatro pontos que eu fiz. E aqui, iniciei a pontuação de cinco pontos altos. Então, venho aqui, ó. Esqueço aqui um, dois, três, quatro. Esses quatro eu deixo aqui separadinho. E venho aqui, esqueço a correntinha também, tá, pessoal? E venho aqui, ó. No primeiro ponto alto dos cinco que eu fiz. Pego as duas laçadinhas, deixa eu pegar direito que eu peguei por baixo. Tem que pegar certinho por cima. Prontinho. Pego aqui as duas laçadinhas, vou pescar aqui o meu fiozinho que eu deixei em espera. E vou fechar o meu ponto pipoca. Fechei. Laço o meu fio, não faço nenhuma correntinha. Venho aqui no ponto alto da pipoca anterior e faço o meu ponto alto de base. Prontinho. Fiz aqui o meu ponto alto e meu ponto pipoca ficou viradinho assim, bonitinho. Agora, eu vou trabalhar dois quadradinhos. Trabalho normalmente. Faço duas correntinhas. Pulo aqui o meu ponto pipoca. Venho aqui, ó. No ponto alto de base. Observe aí no ponto alto de base. Faço um ponto alto. Aqui o quadradinho, ele fica meio assim, meio fechadinho. Mas é normal, tá, pessoal? Porque fizemos aqui um quadradinho em cima do ponto pipoca. Vou fazer mais um quadradinho. Então, faço duas correntinhas, pulo dois de base e no terceiro ponto alto. Então, trabalhei quatro pontos altos, um ponto pipoca e dois quadradinhos. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Laço o fio, entro aqui dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó. No próximo, um ponto alto cinco, seis e sete. Duas correntinhas. Laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto, trabalhei um quadradinho. Vou trabalhar mais um. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Então, fiz aqui, meus amores, dois quadradinhos. Agora, eu vou trabalhar um ponto pipoca. O pessoal, o passarinho, ele não tem jeito, tá? Ele vai piar, não tem jeito, eu toco, ele volta e eu tenho que trabalhar. Então, eu vou ter que fazer o vídeo com ele, assim, gritando mesmo. Desculpa, pessoal. Gritando não, piando, né? Passarinho não grita. Então, aqui, ó, cada coisa. Então, aqui, ó, entro aqui dentro do quadradinho e faço cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Agora, observem que esse ponto aqui, ele vai me ficar de base. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Esqueça esse primeiro ponto, venho no segundo. No primeiro dos cinco que eu fiz. Pego aqui meus dois fiozinhos de trás pra frente. Laço o meu fiozinho, ajusto na agulha e fecho de uma única vez. Laço o meu fio, venho aqui no ponto alto de base e faço um ponto alto. Então, fechei aqui o meu ponto pipoca. Agora, vou fazer dois quadradinhos. Laço o fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Dois quadradinhos novamente, pulo dois pontos de base no terceiro, um ponto alto. Observem que eu trabalhei aqui dois quadradinhos. Agora, vou fazer sete pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base, um ponto alto, eu tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Entro dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos. E no ponto alto, um ponto alto. Trabalhei aqui sete pontos altos. Agora, vou fazer dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, laço o fio, pulo aqui dois pontos de base, venho aqui, ó, no ponto alto, ó, do meu ponto pipoca e faço um ponto alto. Fiz um quadradinho. Duas correntinhas novamente, laço o fio, vou pular aqui o meu ponto pipoca e venho aqui no meu ponto alto, ó, que é meu ponto básico, eu sempre deixo. E faço aqui um ponto alto. Olha aí. Trabalhei aqui os meus dois quadradinhos. Agora, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Esqueço esse ponto aqui, venho aqui dentro e coloco cinco pontos altos. Coloquei um, dois, três, Três, quatro, e cinco. Agora, olha, observe que eu deixei aqui a laçadinha do meu quinto ponto. Venho aqui, ó, aqui está um ponto alto, venho aqui no segundo, que é o primeiro dos cinco que eu fiz. Pego as duas laçadinhas de trás pra frente, pesco aqui a laçadinha que eu deixei, espero e fecho de uma única vez. Laço o fio, deixa eu jogar minha pipoca um pouco pra cá pra eu não pescar ela. Venho aqui no ponto alto, ó, e faço um ponto alto, fechando aqui o meu ponto pipoca. Agora, faço, esse parceirinho tá me desconcentrando. Agora, faço duas correntinhas, laço o fio, pulo aqui o meu ponto pipoca, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Então, fiz aqui, amores, um quadradinho. Agora, eu vou trabalhar outro ponto pipoca. Entro aqui dentro do próximo quadradinho e coloco cinco pontos altos aqui dentro. Coloquei dois, três, quatro e cinco. Venho aqui, ó, deixei aqui a minha laçadinha, venho aqui no primeiro ponto, pulo ele, vou no segundo de trás pra frente, eu pesco aqui as duas argolinhas, pego a argolinha que eu deixei, espero, ajusto na agulha e fecho de uma única vez. Formando o meu ponto pipoca. Lacei o meu fio, vou vir aqui no ponto alto e faço um ponto alto, fechando aqui o meu segundo ponto pipoca. Agora, vou fazer dois quadradinhos, faço duas correntinhas, laço o fio, pulo aqui o meu ponto pipoca, venho no ponto alto, que é o ponto de base. Faço um ponto alto, tenho o meu primeiro quadradinho, duas correntinhas, pulo dois de base, no terceiro ponto alto. Trabalhei aqui o meu segundo quadradinho. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Laço o fio, entro aqui e faço dois pontos altos aqui dentro do quadradinho. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Tenho quatro. Vou para o próximo ponto de base, um ponto alto, cinco. Mais um ponto alto, seis. E sete. Então, trabalhei aqui sete pontos altos. Vou fazer dois quadradinhos. Faço duas correntinhas, pulo dois de base, no terceiro um ponto alto. Duas correntinhas, laço o fio, pulo dois pontos de base, no terceiro um ponto alto. Agora, aqui nesse próximo quadradinho, vou fazer um ponto pipoca. Vou entrar aqui dentro, vou colocar cinco pontos altos. Eu ia falando dois. Cinco pontos altos. Coloquei dois, três... Quatro. Cinco. Aqui eu vou fazer o meu ponto pipoca. Então, esqueço esse ponto alto aqui, venho aqui no primeiro dos cinco que eu fiz, ó. Pego as duas argolinhas, ó. As duas argolinhas, tá, pessoal? Pesco o meu fio que eu deixei em espera e fecho meu ponto pipoca. Laço o fio, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Então, trabalhei aqui o ponto pipoca. O que eu vou fazer agora? Repetição. Vou fazer dois quadradinhos e já vou explicar pra vocês. Duas correntinhas, pulo dois de base, no terceiro um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o fio, pulo dois de base, no terceiro um ponto alto. Então, aqui, amores, eu toquei o passarinho porque ele tá me desconcentrando. Olha aqui. Então, aqui, ó, observe que eu tenho um ponto pipoca aqui. Fiz o ponto pipoca aqui e tenho o ponto pipoca aqui. Já fiz os dois quadradinhos aqui, que é a mesma pontuação daqui. Agora, eu vou seguir fazendo essa pontuação aqui, ó. Sete pontos altos, dois quadradinhos, um ponto pipoca, um quadradinho. Um ponto pipoca, dois quadradinhos, sete pontos altos. Dois quadradinhos. Aí, quando chegar aqui no meio, repito o ponto pipoca. Repito toda a pontuação, tá, meus amores? A mesma coisa pra cá. E aqui no final, a mesma coisa que eu fiz aqui. Depois do ponto pipoca, os dois quadradinhos. Sete pontos altos, dois quadradinhos, o ponto pipoca. Aqui nesse ponto pipoca, eu vou voltar pra fazer com vocês, tá? Mas o restante é a mesma coisa. Vou fazer e já volto. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Dei início com vocês, fizemos aqui os quatro pontos altos, o ponto pipoca, os dois quadradinhos. Sete pontos altos, dois quadradinhos, o ponto pipoca, dois quadradinhos. Aqui o meu motivo, sete pontos altos, dois quadradinhos. Aqui eu fiz um ponto pipoca, um quadradinho e logo na sequência, um ponto pipoca. Depois, os dois quadradinhos, sete pontos altos. E fiz dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, observem que eu fiz a mesma repetição daqui... Daqui pra cá. Opa! Deixa eu virar o outro lado da agulha pra não enroscar. Então, aqui, ó. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz essa repetição aqui, ó. Daqui pra cá. Mesma coisa. Se vocês forem ver aqui e espelhar aqui, a pontuação é a mesma. Olhem aí. Aí, depois pra cá, também a mesma coisa, né? Fiz aqui o... Depois que eu terminei, ó. O motivo, eu fiz os dois quadradinhos. Aqui no meio, ó. Sempre nesse meio, o ponto pipoca, os dois quadradinhos. Fiz o outro motivo, a mesma pontuação. Logo na sequência, eu fiz dois quadradinhos. O ponto pipoca aqui também, ó. Observe aí a direção do ponto pipoca. Dois quadradinhos. Aqui, os sete pontos altos e dois quadradinhos. Um quadradinho, eu fiz aqui em cima do meu ponto pipoca, ó. Aqui, dois. E aqui, eu deixei pra fazer com vocês o final. Então, agora, eu vou entrar aqui dentro do quadradinho e vou colocar cinco pontos altos. Porque eu vou fazer um ponto pipoca aqui dentro desse quadradinho. Então, coloquei um. Coloquei dois. Três. Quatro. Cinco. Coloquei aqui dentro do meu quadradinho cinco pontos altos. Esse primeiro ponto alto aqui, eu esqueço ele, porque ele é minha base. Eu venho aqui, ó. Tenho aqui o primeiro, venho o segundo. Pego as duas laçadinhas. De trás pra frente. Laço a minha laçadinha que tá em espera, ajusto na agulha o fio. E fecho. Fechei meu ponto pipoca. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha. Tá? Pra separar desses pontos aqui, pra não ficar muito junto. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto, observe que eu tenho quatro. Venho aqui no primeiro. Faço um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto. Aqui um ponto alto. E no último ponto alto, um ponto alto. Então, fiquei aqui com um total de quatro pontos altos e finalizei a minha carreira de número dez. Observem aí. Agora, eu vou virar o trabalho pra mostrar pra vocês as pipoquinhas. Olha aí. Do lado certo, ó. Do lado direito, como que ficam as pipoquinhas, ó. Aqui, acabamos de fazer, ó. Como ficam bonitinhas. Eu gosto com cinco correntinhas. Com cinco pontos altos, pessoal. Acho que se colocar mais, vai ficar umas pipocas grandes. E não vão ficar assim. E não fica legal o trabalho. Acho que não fica tão delicado. Prontinho. Agora, vou ver que carreira nós vamos fazer. Carreira onze, pessoal. Vou subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui no próximo ponto de base. Um ponto alto, já tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Trabalhei aqui quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o meu fio. Pulo aqui o meu ponto pipoca, ó. Venho aqui no ponto alto de base do meu ponto pipoca. Observem aí. No meu ponto alto de base, ó. E vou fazer um ponto alto. Então, fiz um quadradinho. Vou fazer mais um quadradinho. Então, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E no terceiro, um ponto alto. Então, iniciei a carreira de número onze assim. Agora, vou fazer sete pontos altos. Entro aqui dentro do próximo quadradinho. Coloco dois pontos altos aqui dentro. Coloquei um. Coloquei dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto, eu já tenho quatro. No próximo ponto de base, cinco. No próximo, seis. E no próximo, sete. Então, fiz aqui sete pontos altos. Agora, eu vou trabalhar dois quadradinhos. Então, faço aqui duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. E no terceiro, um ponto alto. Trabalhei dois quadradinhos. E agora, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Deixa eu puxar o meu fio. Deixa eu ajeitar meu pano na mesa, que ele tá caindo. Então, vou entrar aqui dentro do quadradinho. Dentro desse próximo quadradinho, eu vou colocar cinco pontos altos. Coloquei um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Deixo o meu fio lá quietinho, espera a minha argolinha. Não venho aqui nesse primeiro ponto, esse eu esqueço, venho no segundo. Agora, eu vou pegar de frente pra trás. Porque o meu ponto pipoca está virado pro meu lado. Então, peguei aqui as duas argolinhas. Vou pescar aqui a minha argolinha, espera. Vou ajeitar na agulha. E fecho de uma única vez. Fechei o meu ponto pipoca. Laço o fio, venho aqui, ó, no meu ponto alto de base, ó. E faço um ponto alto. Vocês veem como é bom deixar o ponto alto de base, pessoal? Pra gente ter onde pegar, pra não pegar em cima da pipoca. Senão, não fica um trabalho legal. Agora, eu vou fazer um quadradinho. Faço duas correntinhas. Pulo aqui o meu ponto pipoca. Venho aqui no meu ponto alto de base. E faço um ponto alto. Fiz aqui o meu quadradinho. Agora, eu vou repetir o meu ponto pipoca. Faço cinco pontos altos aqui dentro. Eu ia falando cinco correntinhas. Cinco pontos altos. Coloquei dois, três, quatro e cinco. Esqueço esse primeiro ponto alto. Venho aqui no segundo, pegando as duas laçadinhas de frente pra trás. Pesco a minha laçadinha que está à espera. E fecho o meu ponto pipoca. Laço o meu fio, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Então, fiz aqui o meu segundo ponto pipoquinha. Agora, ponto pipoquinha. É legal, eu gosto de falar assim. Eu acho tão bonitinhas. Agora, faço duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Fiz aqui um quadradinho. Vou fazer mais um. Fiz duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Então, trabalhei aqui o meu segundo quadradinho. Agora, vou fazer sete pontos altos. Laço o fio. Venho aqui no próximo ponto de base. Um ponto alto, tenho dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Entro aqui dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, fiquei aqui com um total de sete pontos altos. Depois dos sete pontos altos, observem aí como tá ficando. Se preciso, pausem o vídeo, tá, pessoal? Depois dos sete pontos altos, vou fazer dois quadradinhos. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Aqui no terceiro, ó, que é o meu pontinho. O meu ponto de base, o meu ponto alto de base, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o fio. Pulo aqui meu ponto pipoca. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Trabalhei aqui dois quadradinhos. Agora, aqui nesse quadradinho do meio, eu vou trabalhar um ponto pipoca. Então, vou colocar aqui dentro cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Deixo o meu fio em espera. Não pego esse primeiro fio ou segundo pegando as duas argolinhas de frente pra trás. Laço aqui o meu fio que tá à espera e fecho de uma... Opa! Escapou. E fecho de uma única vez, ó. Prontinho. Laço o meu fio. Venho aqui no meu ponto alto de base e faço um ponto alto. Então, trabalhei aqui no meio um pontinho pipoca. Agora, eu vou repetir a minha pontuação de dois quadradinhos. Então, fiz duas correntinhas. Pulei aqui meu ponto pipoca, venho aqui no ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Fiz aqui dois quadradinhos. E agora, eu vou repetir essa pontuação aqui, ó. De sete pontos altos. Laço o fio, entro aqui dentro do quadradinho e coloco dois pontos altos aqui dentro. Em cima do ponto alto, um ponto alto, eu já tenho quatro. No próximo ponto de base, cinco. No próximo, seis. E no próximo, sete. Então, trabalhei aqui... Sete pontos altos. Olha aí. Agora, eu vou fazer dois quadradinhos. Faço aqui duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Fiz um, fiz dois. Aqui, pessoal, eu vou fazer aqui com vocês, depois eu vou explicar. Então, agora, eu vou trabalhar ponto pipoca. Venho aqui dentro do quadradinho e coloco cinco pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. E cinco. Não pego esse primeiro ponto alto, eu pulo ele, venho no segundo, pego as duas argolinhas, ó, de frente pra trás, pesco a minha argolinha que tá à espera e fecho meu ponto pipoca. Laço o fio, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo o meu ponto pipoca, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Desse lado aqui, então, aqui eu trabalhei um quadradinho, desse lado eu vou trabalhar mais um ponto pipoca. Então, aqui dentro do quadradinho eu vou colocar cinco pontos altos. Coloquei dois, três, quatro, e cinco. Pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo pegando as duas argolinhas de frente pra trás, pesco aqui minha argolinha e fecho de uma única vez. Formei meu ponto pipoca, laço o meu fio, venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto. Olha aí, eu estou repetindo essa pontuação aqui, ó. Olha aí pra vocês verem. Agora, o que que eu vou fazer? Dois quadradinhos, igual eu fiz aqui, ó. Vou fazer esses dois quadradinhos e vou explicar o restante pra vocês. Então, faço duas correntinhas, pulo dois de base no terceiro, um ponto alto. Fiz um quadradinho. Duas correntinhas, laço o fio, pulo dois de base no terceiro, um ponto alto. Então, trabalhei aqui meu segundo quadradinho. Então, olha aí, pessoal, o espelho que eu fiz daqui, ó. Olha aí, aqui eu fiz, ó. Duas pipoquinhas, ó. Uma pipoca, um quadradinho, uma pipoquinha. Aqui, ó. Uma pipoquinha, um quadradinho, uma pipoquinha. Logo aqui na sequência, eu fiz dois quadradinhos. Aqui eu tenho dois quadradinhos. Pra cá, eu vou repetir essa pontuação aqui, ó. Essa pontuação, tá? E vou continuar fazendo isso aqui. Até o meu próximo motivo aqui, tá? Lembrando que aqui, ó, é igual aqui. Aqui eu tenho uma pipoquinha só, tá? Olhem aí. A mesma coisa que eu fiz nesse motivo, é só vocês espelharem, só vocês copiarem, tá? E vou chegar, vou fazer todo o meu trabalho, ó. Todo, todo, toda a minha carreira, até o final. Eu vou fazer e já volto mostrando pra vocês. Então, olha aí, pessoal. Vou passar aqui desde o início, ó. Iniciei a carreira com quatro pontos altos. Aqui, dois quadradinhos. Aqui, sete pontos altos. Aqui, ó. Dois quadradinhos. Não sei se dá pra ver certinho. Depois, o ponto pipoca. O quadradinho, o ponto pipoca. Dois quadradinhos. Aqui eu comecei o meu motivo, ó. Sete pontos altos. Dois quadradinhos. O meu pontinho pipoca. Dois quadradinhos. Sete pontos altos. E aqui eu fiz a mesma repetição daqui. Dois... Desculpa, pessoal. Aqui. Não, é isso mesmo. É aqui, ó. Então, aqui, depois dos sete pontos altos, eu fiz essa repetição. É que é muito ponto pipoca, eu me perco. Então, fiz aqui os dois quadradinhos. Um ponto pipoca. Um quadradinho, ponto pipoca. Depois, os dois quadradinhos. E dei início aqui a mesma pontuação. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Os sete pontos altos. Observe que eu fiz os sete pontos altos aqui. Os dois quadradinhos. Fiz os dois quadradinhos aqui. O ponto pipoca, eu fiz aqui também. Os dois quadradinhos, fiz aqui também. Os sete pontos altos. Observe que eu fiz também. Dois quadradinhos. E fiz a mesma coisa, ó. Ponto pipoca, quadradinho, ponto pipoca. A mesma coisa aqui. E fiz a sequência logo em seguida. O próximo motivo, a mesma coisa. E aqui, a mesma coisa, ó. Os dois pontos pipoca aqui, separados por um quadradinho. Os dois quadradinhos. Os sete pontos altos, os dois quadradinhos. E os quatro pontos altos. Ok, amores? É só espelhar. Se espelhar, se vocês foram copiando. Que nem eu fiz com vocês até aqui, né? Então, até aqui, tranquilo. Porque aqui, vocês só vão copiar. Tá? É um espelho, como eu costumo dizer. E agora, a carreira. Deixa eu ver qual carreira vai ser. Número 12. Número 12.